O Rafael Bilu é um atacante, era da base do Corinthians, ele tem 21 anos e faz 22 anos em abril. É um jovem ainda, 21 anos, está para completar aí os seus 22 anos, e ele está indo para o terceiro empréstimo dele, ele está indo para o Mirassol, vai disputar o Campeonato Paulista para o Mirassol. Qual que é a reflexão que eu faço na minha coluna? Ele com 21 anos, ele já tem 3 empréstimos, o primeiro foi para o América Mineiro, 21 anos, 9 minutos no Corinthians e 3 empréstimos. Fica a reflexão a todos. O Rafael, aí a camisa do América Mineiro, do lado esquerdo, embaixo a do CSA, ele jogou a Série B agora deste ano, agora que acabou de acabar em 2020, ele jogou a Série B pelo CSA, e agora ele está indo, está aí ele já com a camisa do Mirassol. A reflexão que eu faço é a seguinte, ele tem 21 anos, só que ele jogou só 9 minutos no Corinthians. Esses 9 minutos foram contra a Chape, na reta final de 2018, o time ia lá numa situação meio complicada, quase caindo, que eu acabei de falar, em 2018 não caiu por 2 pontos só. E ali o Carilli vai e põe ele para, perdão, não era o Carilli ainda, em 2018 fecha ali com o Jair Ventura. O Jair Ventura vai e mete ele ali 9 minutos, substituindo o Janderson, se eu não me engano, aos 81 minutos contra a Chape, faltando 2 ou 3 rodadas para acabar o brasileiro. Nunca mais o garoto entrou em campo. Ele jogou apenas 9 minutos, gente, no Corinthians. Então, se você falar assim, mas ele é bom? Eu vou responder, eu não sei, não deram chance para ele ver, ele não jogou nem meio tempo, como que eu vou saber se ele é bom ou ruim? Alguém no Corinthians pode ter certeza que ele não vai se dar bem no Corinthians, no time profissional? E o pior, nesse meio tempo todo, a reflexão que eu faço, nesses empréstimos todos, desde 2018, o Corinthians empilhou um monte de atacante contratado, um monte de atacante de qualidade duvidosa. Então, como o Gui está dizendo aí, que é nosso membro, o Rafael Bilu é pior que o Everaldo? Alguém acha que ele é pior, muito pior? Eu não sei. Porque a gente não viu esse cara jogar com a camisa do Corinthians. Pelo que me falaram, ele nem fez uma Série B ruim pelo CSA. E, ó, o CSA também tem suas limitações. Então, o meu ponto é o seguinte, você revela pra quê? Pra ficar emprestando pros outros times e pagando o salário? Por que que, pelo menos, não dá chance do cara jogar pra mostrar que ele não tem condição? Aí, o Jonathan Cafu foi contratado, um salário absurdo. Três anos de contrato, final de 23. Será que o Rafael Bilu vai ser tão pior que o Jonathan Cafu? Com muito mais jovem, pra aprender, pra melhorar ainda mais? Então, essa é a minha dúvida que eu fico. Eu não tô falando que ele é, gente. Eu não tô falando que é certeza que ele vai ser. Eu não quero falar isso. Porque eu não tenho nem base pra falar isso. Eu só tô fazendo a reflexão e peço pra que todos façam a reflexão. Não compensava, talvez, der uma chance pra esse garoto, ao invés de contratar um monte de cara de qualidade duvidosa e gastar muito menos. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Então, ele tá indo agora pro terceiro empréstimo dele com 21 anos. Então, é... É, o Eric Nunes fala uma... É outra reflexão entre ele. Eu vou do princípio que o jogador da base do Corinthians é porque ele tem algum futuro. É isso aí. Porque o Corinthians... O cara tava na base. O cara... Então, assim, por isso que a gente fala do trabalho da base. A importância do trabalho da base. E hoje tem que bater palma pra base do Palmeiras. Os caras colocam sete jogadores no profissional, sendo cinco ou seis ali que vão valer milhões de euros. E os do Corinthians estão emprestados aí pro CSA, pro América Mineira e pro Mirassol. Mas qual é a dúvida que eu tenho? Será que ele realmente tem que jogar nesses times? Será que ele não tem a mínima condição de jogar no Corinthians? Quer um exemplo de um cara que tava na Série B? E que talvez, se não tivesse alguém como o Thiago Nunes, que teve lá o lampejo de lembrar dele como... Ele era técnico do Sub-20 do Atlético Paranaense e enfrentou. Falou, vem, Mosquito, vem jogar aqui no Corinthians. Ah, mas ele tá na Série B, tá lá no Paraná. O Paraná tá caindo. Alguém acha que o Mosquito tá mal? Que o Mosquito não tem o valor dele? O cara tem cinco gols na Série A pelo Corinthians e três assistências. É o cara que mais participa de gols do elenco. Ah, o time não faz muito gols. Ok. Mas dessa ruindade, ele é o menos pior hoje. Ué, mas ele tava na Série B também. Ele tava no Paraná, que caiu. Acabou caindo o Paraná. Então, não adianta falar pra mim, ah, mas ele tava na Série B, você quer trazer um jogador? Não, não é isso. Ele era da base do Corinthians. Eu quero só que ele mostre que ele não tem condição. E o que o Corinthians faz hoje, basicamente, é não mostrar e não dar condição pro garoto mostrar se ele é bom ou ruim. Teve chance, não deu certo? Valeu, vai viver sua vida, vai rodar por aí, vai rodar pelo interior. Ah, tem condição, mas despirocou fora de campo, se empolgou, tá fazendo muita bobagem? Também perdeu a chance, vai embora. Como o Marcial. Todo mundo sabe que o Marcial é bom volante. Tinha lá contrato, começou a despirocar fora de campo, dá muito problema. Todos os treinadores mandando ele embora, o Tite mandando ele daqui, o Mano mandando ele de volta do Cruzeiro pra cá. E ele começando a rodar por aí, porque não se comportava. Agora acertou com o Náutico, vai viver sua vida, vai rodar por aí agora. Acabou o contrato dia 31 de dezembro de 2020. A mamata de receber o salariozinho legalzinho no Corinthians, acabou. Agora vai sofrer por aí, vai viver sua vida. Não deu valor, vai viver sua vida. Então, existem casos e casos. Mas o Rafael Bilu, estou falando de dentro de campo. Eu nem sei como ele é fora de campo. A minha questão é que ele jogou nove minutos só pelo Corinthians. Nove minutos, gente. Eu não sei se esse cara é bom ou ruim, se ele vai dar certo ou não. O cara que jogou nove minutos, eu não sei. Então, eu fiz essa coluna aí no meu timão. 21 anos, três empréstimos e nove minutos pelo Corinthians. Quem quiser curiosidade aí, tá lá. Acabou de subir, tá no minuto aí do meu timão. Fica a reflexão aí pra todo mundo, tá? E principalmente pra diretoria, né? Gastar um dinheiro à toa aí com muito cara aí, sendo que você tem um na base que talvez possa não ser pior do que outros, entendeu? Tchau, 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 tchau.